Hoje o Corinthians deve 313 milhões só do clube. 313 milhões. Escutem isso. Nós devemos dar 313 milhões de todas as semanas. Precisamos estar correndo atrás de banco. Dinheiro para deixarmos tudo em ordem. Nesta última semana precisamos disso. Eu sou presidente do clube. Conheço todos esses problemas. Acusei várias vezes lá. Mas infelizmente a gente às vezes não é gente. Então...